Bom, a discussão que eu quero fazer hoje é sobre o papel da ciência e por que a gente precisa da ciência e de produção de teorias. O objetivo da ciência, qualquer ciência que tenha, é ajudar a sociedade a resolver problemas. E do meu ponto de vista, que eu sou adepto à sofrimentologia, é reduzir o sofrimento, então você tem um foco em problema para redução do sofrimento. Então isso é o parâmetro para você poder trabalhar com a ciência. Então quando você fala que a gente quer trabalhar com teoria, o que faz uma teoria? A teoria, ela se baseia em cima de um problema complexo. Então quanto mais cabeludo for o problema, quanto mais complicado for o problema, quanto mais relevante do ponto de vista dos problemas, do problema que você vai escolher, qual sofrimento que ele está causando, mais é importante o papel da ciência, da teoria, se dedicar àquilo. analisar, analisar o problema e conseguir produzir no final metodologias para que você possa lidar melhor com aquele problema, que você possa reduzir esse sofrimento. Então quando eu vejo, por exemplo, muita gente produzindo textos e mais textos e tal, e eu quando vejo o cara no final, as conclusões, e o cara fala assim, ah, essa conclusão que eu tenho aqui desse artigo é que a gente precisa estudar mais, pesquisar mais. Tudo bem, sempre vai ser uma eterna pesquisa, mas tem que, toda vez que você conclui um determinado trabalho, você tem que chegar, pegar o problema e dizer assim, problema. Aí você vai dizer, olha, o problema está sendo pensado em A, e eu sugiro pensar em B. Isso é uma discussão teórica que você vai fazer. ou você vai dizer, olha só, o problema está sendo resolvido em A, e eu estou sugerindo resolver em B, em função disso, disso, disso. Então, todo trabalho é um trabalho comparativo, porque o cara que chega para trabalhar em cima de um problema, o problema, ele está, de alguma forma, sendo pensado e resolvido de uma determinada maneira. é o status quo do problema, é o senso comum do problema, ou o paradigma que ele está sendo trabalhado. Então, ele tem um histórico. Olha, esse problema está sendo resolvido de tal maneira, né? Ele está sendo pensado de tal maneira. Então, vamos pegar o seguinte, vamos entender como é que ele está sendo pensado, para a gente poder trabalhar. Quando eu vou para a sala de aula com os meus alunos, e aí eu vou trabalhar sobre evolução cognitiva, né? Como é que a gente atua diante dessas mudanças que estão acontecendo, a partir da chegada da internet, o tempo todo eu estou trabalhando com o que eles pensam sobre esse assunto. Então, eu, esses últimos dez anos, eu melhorei muito a minha maneira de pensar em relação a esse problema, a partir de qual situação? A partir do momento que eu fui percebendo como as pessoas pensavam, e aí eu trazia aquilo para o meu laboratório. Eu falei, esse cara está pensando desse jeito. Faz sentido isso? Se não faz sentido, por que não faz sentido? Por que não tem lógica? Por que isso não bate? Porque tem uma coisa que é fundamental, é que você tem uma coisa, que é a questão das categorias. Você vai ter que categorizar, você vai ter que ver se existe lógica naquilo que o cara está falando, porque aí você vai poder visualizar o problema. Vamos supor, é uma coisa simples. O cara está com um problema lá, o cara vai no médico e está lá com um problema, uma infecção. Então, ele está lá com a infecção. Aí o médico vai ter que diagnosticar aquilo. Isso é teoria. Teoria é um diagnóstico. Eu adoro essas comparações com a medicina, porque a medicina é uma coisa assim muito, é uma ciência, é a ciência mais antiga que a gente tem, e é uma ciência que mostra muito em cima, e mostra muito a coisa, ela tem um método que é muito fácil de você observar e criar uma metáfora e comparar. Então, basicamente, o que você vai ter? O cara chega lá no médico e diz, eu estou com esse problema aqui dessa infecção. E o médico vai ter que fazer um diagnóstico. Então, aí é um problema, está criando sofrimento. O cara pode morrer, o cara pode ter problema. Então, espera aí, o cara está sofrendo, você está com esse problema aí, está com um diagnóstico de cá. O problema é esse. É uma infecção que você está tendo, alguma coisa que você se cortou, o cara se cortou, houve alguma coisa que está vindo de fora para dentro ou de dentro para fora? Olha a categoria. Você vai categorizar. Você vai ter que categorizar. Aí, o cara vai dizer, não, mas foi um arranhão que eu tive. Aí o cara vai dar uma olhada, espera aí, mas esse arranhão aqui não faz sentido. O cara vai usar uma lógica. O médico vai ter que trabalhar em cima de uma lógica para chegar a um diagnóstico, para ele poder saber o que ele vai fazer. Se é uma coisa que ele se arranhou, e aí aquilo ali pode ter uma série de desdobramentos, ou se for uma coisa que está vindo de dentro para fora. O que está acontecendo ali? E aí ele vai, a partir dessa categorização, ele vai tentar diagnosticar. e aí ele vai pelas eliminações. Não, isso aqui pode ser isso, não pode ser aqui, provavelmente pode ser isso. Aí ele vai chegar no diagnóstico para chegar no tratamento. Então, eu acredito que se a gente trabalhar com a ciência, como os médicos trabalham, eu acho que fica muito fácil de trabalhar e de pensar o que a gente tem que fazer. Porque objetivamente, você tem um problema, você vai, como se você tivesse, a sociedade chega para você e fala, olha, eu tenho esse problema aqui, não estou conseguindo resolver. É como se fosse um médico. Você fala, opa, deixa eu ver então o que é isso aqui. Então, por exemplo, quando eu fui pegar esse problema da revolução cognitiva, da chegada da internet, eu comecei a estudar isso, eu trabalhava, eu tenho uma empresa, desde 1995 eu trabalho com estratégias de internet. Desde o início, minha empresa era uma empresa de estratégia. Apesar de eu fazer homepage, eu sempre chamei a empresa .net, consultoria estratégica internet. Para dar uma visão para o cara, para onde é que ele tinha que ir. E aí, a partir do momento que eu dava uma visão, eu desenvolvi um site para ele. Então, se eu vou trabalhar com estratégia e você, toda a teoria, é uma produtora, quer dizer, com subproduto, ela vai produzir estratégia, uma das coisas que ela vai produzir é a estratégia. Porque ela vai ter que ter uma estratégia para atuar em cima daquele problema de curto, médio e longo prazo. É isso que o médico faz. Ele se baseia nas teorias que tem sobre aquele assunto e toma medidas de curto, médio e longo prazo. Fala, você vai para casa, fica em repouso, faz o exame e tal, depois a gente, então, se der isso, a gente vai operar, se der aquilo, a gente vai tomar um antibiótico, se der aquilo outro, a gente não vai fazer nada. Então, está beleza? Está beleza. Então, o cara já fez uma definição. E depois dessa situação, de tudo que ia passar, você para de, de, sei lá, tomar esse tal, de parar de comer tal coisa que te faz mal. E aí o cara faz uma coisa de curto, médio e longo prazo. Ele se baseia o quê? Numa teoria. Então, se o cara não tem essas ferramentas teóricas, o cara, uma porção de gente esquentou a cabeça e fez, né, as fórmulas, a coisa não vai. Então, você vai ter que trabalhar, a teoria produz várias coisas diferentes, né? Uma coisa que ela produz, né, são as fórmulas. Fórmulas. Aí você vai falar, o que é uma fórmula? Uma fórmula é você pegar elementos e você poder dizer que se acontecer tal coisa, se tiver tal ação, vai ter tal reação. então você vai construir uma fórmula pra você poder depois poder fazer um tratamento, né? Se você for picado por tal mosquito, pode acontecer tal coisa. E se acontecer tal coisa, você faz tal coisa. Mas pra você fazer a relação de causa e efeito, você tem que perceber que o mosquito causa aquele problema, né? quando lá o Carlos Chagas ele percebeu que a doença do barbeiro, a doença do barbeiro era provocada por um inseto, né? O cara tinha uma série de sintomas, pô, o que que acontece? Ah, isso aqui é um bicho. Então, se o cara for mordido por aquele bicho, o resultado são esses, Qual é o tratamento? O tratamento é ABC e você vai melhorar. Então, a teoria ela vai fazer uma relação de causa e efeito. E com a relação de causa e efeito que você vai fazer, você vai conseguir conseguir fazer um tratamento melhor. O objetivo é fazer um tratamento melhor. Então, uma das coisas fundamentais que eu procuro fazer são as fórmulas. Eu agora até estou explicitando essas fórmulas melhor no blog, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, eu chego e falo assim, quando você tem o aumento demográfico, você aumenta a complexidade. Parece uma coisa simples. Então, você vê que as pessoas não trabalham com essa lógica. As pessoas não estão relacionando com o aumento da complexidade, que o Lamorran está falando de complexidade, não sei quem está falando de complexidade, mas ninguém está falando que essa complexidade veio por causa do aumento da população. Então, você vai dizer para a galera, galera, olha aí, tem uma causa para isso aí. Conforme vai aumentando a população, você vai aumentando a complexidade. Eu estou falando no macro, mas isso serve no micro também. O cara atende lá, uma empresa atende 100 pessoas e vai passar para 500, ela vai ter um problema de gerenciamento da complexidade, que ela vai ter um aumento de demanda muito maior do que ela tinha e aquilo vai aumentar a complexidade. Aquilo vai fazer com que ela tenha algumas mudanças que ela vai ter que fazer de escala. isso aí vai ajudar o cara a tomar determinadas decisões. Então, isso tudo, essa questão da causa e do efeito é uma coisa fundamental. Quando a gente está falando a causa e efeito é uma coisa fundamental que é o que o cara vai procurar. Ele vai procurar causas e efeitos que normalmente não são do senso comum. Quando o Carlos Chaga vai lá e descobre que determinadas doenças têm a ver com o barbeiro, ele está desenvolvendo uma relação de causa e efeito e ele fez uma fórmula. Aquilo ali é uma fórmula. Na Casa das Ciências Médicas aquilo é uma fórmula. Mosquito A, doença B. Então, ele vai fazer essa relação e vai mostrar lá quais são os sintomas para o cara poder, quando ele tiver aqueles sintomas, dizer, diagnóstico isso aqui, esse cara provavelmente foi mordido por um bicho. Aí vai ver onde é que o cara mora e tal, puxa, matou, fez o diagnóstico para começar o tratamento. No caso, até nem tem tanto tratamento assim. O cara vai ter que administrar aquilo. Então, e aí, de qualquer maneira, tem um tratamento qualquer, de minimizar a dor, de atuar em determinadas partes e tudo e tem o desenvolvimento de um tratamento melhor. então, esse processo todo, quando a gente começa a falar de desenvolvimento da teoria, a teoria, ela é um mapa. E eu estava conversando com o Rodrigo e a gente estava falando sobre o conceito desintermediar, que eu usava esse conceito desintermediar e parei de usar, porque ele parecia que a gente estava entrando numa desintermediação da sociedade, está, mas por outro lado está reintermediando. Aí, eu deixei de usar o termo tecnologias desintermediadoras para tecnologias reintermediadoras. Aí, você vai falar, mas, pô, que besteira, cara. Qual a diferença? Uma diferença gigantesca. Porque, quando eu uso desintermediação, eu estou partindo do momento que a sociedade está indo para um patamar desintermediado. Ninguém vai mais intermediar os processos que existiam. Aí, você entra num paraíso fiscal, num lugar mágico em que agora a gente tem liberdade total, que muitos técnico otimistas trabalham nessa direção. Mas, aí, o que você vai perceber? Se eu falo desintermediação, eu estou criando um diagnóstico equivocado. por que eu estou criando um diagnóstico equivocado? Porque, nesse momento, esse diagnóstico vai dar a impressão de que a gente está indo para um mundo sem intermediadores. E, quando a gente sai e vai para o YouTube, a gente passa a ser intermediado pelo Google. Ah, mas está sendo intermediado de uma nova maneira. Sim, sim. Você pode botar o seu conteúdo lá. A intermediação já não é mais no conteúdo. a intermediação já não é mais no conteúdo. Mas, você tem uma intermediação em relação à sociedade que as coisas estão dentro do YouTube. E aquilo vai criando um modelo para você poder trabalhar. trabalhar. Então, aí, naquele momento, eu não posso deixar. Eu não posso usar desintermediação. Eu não posso escrever desintermediação porque o meu papel é o quê? O meu papel é fazer o diagnóstico. O meu papel é fazer um diagnóstico para gerar um tratamento. Então, se eu chego para uma empresa, se eu chego para uma pessoa, sei lá, eu estou agora assessorando um candidato em Brasília, eu preciso dar para ele uma visão de fato do que vai acontecer na sociedade e dizer assim, olha, você é... Ah, porque agora o deputado não faz, ele não intermedia. Se ele for um deputado digital e ele colocar lá uma plataforma, ele cria um processo de reintermediação muito mais sofisticado, com muito mais liberdade, mas é uma intermediação em algum nível. E aí, essa intermediação a gente vai começar a discutir como ela é feita, como é que a gente pode melhorar essa nova intermediação. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Esse é o meu papel, né? Porque você, quando faz uma teoria, você... O que você trabalha? A tinta que você trabalha, você vai construir um quadro. A tinta, as pinceladas que você dá na tela, quando você começa a compor o quadro, essas pinceladas são os conceitos, esses conceitos, eles têm que se encaixar dentro de um todo. Eles são partes que têm que se encaixar num todo. E ele tem que ter uma harmonia com esse todo. Então, exatamente essas contradições, elas têm esse tipo de problema. Espera aí, que tem uma coisa maravilhosa que aconteceu agora, quero tirar uma foto. Então, as pinceladas que eu dou na tela, elas são os conceitos para formar o quadro. O quadro, ele fica, né? Para você construir uma lógica, para você construir um diagnóstico, você precisa, você precisa criar uma coerência entre os diversos conceitos que você está falando. E aí, o Rodrigo me falou, mas olha, esse conceito desintermediação está ficando mais popular. ele está ficando mais, ele está ficando, ele está sendo mais, é, é, mais fácil de absorção. Aí, vai numa discussão que é a seguinte, o, o desenvolvimento da teoria, ele tem um problema. Espera aí, que, vou do lado dele forte. Bom, vamos lá. O problema da teoria, que a missão dela, é poder desenvolver com uma maior taxa possível de isenção, o cenário. E a partir daí, você vai começar a construir as ações em torno desse cenário. Então, várias vezes acontece em sala de aula, você falar um troço, por exemplo, eu já me lembro de uma sala de aula que eu falei, ah, não, o que, as tecnologias cognitivas, e aí um aluno me perguntou, o que é cognitivo? Eu falei, o que vem do cérebro. E aí, toda vez que eu falo cognitivo, eu falo que vem do cérebro. então eu tenho uma dificuldade óbvia de colocar determinados conceitos para as pessoas e eu tenho às vezes dificuldade de passar esse conceito, isso faz parte. Então, é como se fosse assim, você tem um produto e você lança um produto no mercado, sei lá, um carro. aí esse carro ele não tem porta, são só duas portas, não tem quatro portas, são só duas portas. Aí o cara fala assim, pô, mas esse carro vai ser difícil de vender, porque ele só tem duas portas. Mas o perfil da pessoa, o que é comprar um carro? Ele vai comprar um carro de duas portas, é um cara solteiro, um cara que não tem filho, né? e ele vai comprar aquele carro porque é mais barato do que um de quatro portas. Então, ele tem ali um determinado tipo de nicho em que aí o cara vai dizer, ah, mas esse carro aqui não tem quatro portas, então eu não quero porque esse carro está errado. Não, o carro não está equivocado. O carro, ele tem uma lógica. A lógica é o seguinte, vamos fazer um carro para pessoas solteiras, né? Se o cara não quer comprar aquele carro, tem outro carro de quatro portas. se ele achar que faz mais sentido. Então, o carro é aquele carro, ele não tem como mudar o carro. O cara não vai falar assim, não, 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 olha só, eu vou abrir uma porta aqui só para você e tal. Não, é outra coisa. Então, existe uma coisa que são os fundamentos daquela teoria, esses fundamentos, eles têm que ser empacotados. Quando a gente vai falar de metodologia, e vai vender uma metodologia dentro, vai vender uma metodologia dentro de uma determinada teoria, agora eu vou, no meu caso, eu crio o laboratório de inovação. Então, existe lá um pacote, o pacote é aquele, tem uma teoria que vê uma determinada coisa, que vê a reintermediação e que vai trabalhar numa determinada metodologia que é a criação de laboratório. Então, o marketing para vender o laboratório pode existir? Óbvio que pode, deve existir para se vender, né? Mas aí o cara tem um pacote, aqui ó, esse aqui é de duas portas, por quê? Porque não dá para a gente, não dá para a gente abrir mão disso, porque senão você, você vai se descaracterizar, mas eu não, eu não concordo, acho que tem que mexer, e tal, tudo bem, né? Então você mostra, e aí tem que ter um argumento lógico para dizer, olha, não, eu não acho que está havendo uma reintermediação na sociedade, está havendo hoje uma desintermediação, está realmente havendo, mas está havendo também uma reintermediação, então a reintermediação fala as duas coisas, porque já fala que está tendo uma desintermediação, que alguma coisa está acontecendo, e já aponta, quer dizer, é um conceito duplo, porque eu já mostro que está havendo, tinha uma intermediação e está tendo alguma coisa acontecendo, se eu falo de desintermediação, eu digo que está acontecendo um fato, e quando eu falo da reintermediação, eu já dou um desdobramento, uma coisa mais sofisticada. Então, esse é o trabalho de desenvolvimento de teoria, né? E qual é a importância de um cara para o desenvolvimento de teoria, no meu caso, no caso de muita gente? você está construindo as fórmulas, você está construindo uma narrativa, você está construindo as categorias, você está pensando sobre aquilo ali, né? E isso vai balizar as pessoas que estão desenvolvendo teorias para esse mesmo problema, e vai balizar principalmente, e é o mais importante, as pessoas que vão para a metodologia e das metodologias para o operacional, que você vai desenvolver uma metodologia a partir das fórmulas que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, hoje, eu não recomendo uma empresa criar, eu tive um cliente, uma aluna minha que me contratou uma empresa extremamente com baixa taxa de comunicação interna, ela, um diretor comprou uma ferramenta de rede social, e eu recomendei não implantar a ferramenta com a parte de colaboração. Eu falei, usa isso como comunicação para melhorar a comunicação interna, mas não entra na discussão da colaboração, porque no modelo vertical, na governança que a gente tem hoje, a gente está vendo que não existe a possibilidade de você aumentar a colaboração apenas com a tecnologia, porque a estrutura foi feita para não ter essa colaboração de baixo para cima. esse é o modelo de governança que a gente está saindo. Ele foi estruturado para ser vertical e para mudar para outra coisa é uma cultura completamente diferente. Então, quando você coloca essa cultura dentro de uma cultura velha, isso não funciona. Isso aí é a experiência, e quando eu vi que não funcionava eu tive que entender por que não funcionava. É por isso que eu cheguei nessa história de governança da espécie, governança digital, por um impasse prático. Eu vi que não funcionava e tinha que construir uma coisa que funcionasse, uma metodologia. E aí a gente vai falar disso mais para frente, que é a metodologia da gestão da governança digital. Foi isso que a gente já a gente trabalhou. Bom, então, quando a gente fala de teoria, o resgate da teoria, uma teoria eficaz, a gente vai ter que trabalhar mesmo com, eu vejo sempre lá o Carlos Chagas trabalhando em cima daquela causa e efeito. Então, não adianta dizer assim, não, não, as pessoas não vão gostar de ouvir a história do barbeiro, eu vou mudar minha relação de causa e efeito. Esse é o problema depois. Como é que a gente vai em função da descoberta que a gente fez, lidar com essa descoberta. E aí a gente tem um grau de dificuldade que eu vivo. Hoje eu, trabalho com plantação de laboratórios de migração de governança. Pô, difícil de vender? Pô, dificílimo. Quantas pessoas querem comprar isso? Pouca gente. E aí você fica limitado, é um tratamento que não é um tratamento de for, é um tratamento alternativo que a maior parte das pessoas não está preparada para entender e perceber isso. Está todo mundo naquela vibe de isso tudo que está acontecendo é uma mudança pequena. E aí você vai dizer, poxa, então, não é por causa disso que eu vou entrar nesse discurso. Então vamos batalhar. Aí a gente começa o trabalho de venda. De venda da tecnologia e o cara vai aceitar ou não, é conceitual. É a mesma coisa quando você fala que você está vendendo energia solar. o cara fala, mas eu queria energia elétrica. Eu falo, olha, tem muita gente vendendo energia elétrica, mas a gente está visualizando, existe um conceito sobre o futuro de que a gente precisa de energias alternativas, a energia vai ficar cada vez mais cara, então a médio prato você vai economizar com a energia solar. Uma coisa, o reaproveitamento de água da chuva. Então tudo isso faz parte de um conceito, aí você vai vender esse conceito para a sociedade. Mas ele tem um pacote e tem os fundamentos nesse conceito. O cara fala, mas eu não concordo com a energia solar, tudo bem, não bota energia solar. Só que você tem um resultado disso. O médico chega e fala, meu irmão, está aqui, está com esse problema aqui, eu recomendo ABC. O cara não faz ABC, aí ele continua lá com o problema dele. Então, vai aí no bom diagnóstico ou no mau diagnóstico. Então você vai ter que analisar esses problemas todos para poder trabalhar. Bom, então é isso. Eu acho que a gente tem um trabalho importante, a gente precisa muito de teorias, baseadas na... A gente tem as teorias baseadas na problemologia e na sofremontologia e que estão aí para ajudar a gente. Não estão aí para atrapalhar ou não estão aí para fazer fumaça. E a gente precisa se esforçar de entender o papel. Existe um profissional teórico que não está exercendo essa função na sociedade de uma maneira adequada e que é fundamental para os diagnósticos e a gente está tendo diagnósticos equivocados. E a gente, quando vai trabalhar com teoria, a gente tem que assumir que quando a gente chega a um diagnóstico a partir de determinado estudo e a partir de determinada lógica, a gente não pode abrir um ao dele porque senão perde o sentido porque o papel nosso é fazer a fórmula para depois as pessoas poderem fazer os seus próprios diagnósticos. Se eu vou adulterar a minha fórmula para as pessoas fazerem e ser um fundamento, aí a gente vai começar a criar um problema porque esse problema vai acontecer o quê? A gente vai começar a fazer fórmulas equivocadas, diagnósticos equivocados e tratamentos equivocados. Aí o teórico perde o sentido. Então é isso.